Engraçado, passei a minha vida inteira sozinha, trancada numa cela, sem ninguém por perto. E agora que eu tenho essa mansão inteirinha só pra mim, tô me sentindo tão estranha. Eu acho que eu tava me acostumando com as pessoas. Ai, tão chato ficar assim, sem ninguém pra dar ordens. Ai, que droga. Não tem nada pra fazer. Saco, será que a Julie já ia mexer na paciência? Alô. É a Maria? Sou eu quem está falando. Maria. Maria, minha querida. A quem quem tá falando é a Tia Irma. Tia Irma Maia. Eu preciso de ajuda, Maria. Eu fui sequestrada. Sequestrada? É uma coisa horrível. Os bandidos estão me maltratando. Me amassando. Problema seu por mim, eles podem bater à vontade. Maria, mas o que é isso? A Tia tá sofrendo. Você não se importa? Eu sabia que se a Sabina não ia cair nessa história. Mas, mas, mas... Mas você não se importa? Nem um pouco. O problema é seu. Maria, eles vão me matar. Eles vão me matar. Eles estão pedindo um resgate. Das Chris Baird! Eu não tenho que ajudar coisa nenhuma. E se é dinheiro que você quer, pode ir tirando seu cavalinho da chuva. Passe bem. Ou melhor, passe muito mal. Desligou. Desligou. Na minha cara. Ele não disse que essa garota ia ser um osso duro de coer. Meu Deus. Mas, mas, mas que menina insensível. Sem coração. Eu tô passada. Passadérrima. Meu Deus. Que dia. Ia querer uma menina dessa como sobrinha? Eu avisei. Enquanto essa abundante maligna estiver lá, nós não vamos ver um centavo da fortuna da família Maia. Mas isso é um absurdo. Essa herança também é minha. Eu sou uma Maia. Eu sou irmã Maia. Eu venho direito. Ai, essa herança. Eu venho direito ao meu exomelhão de reais. E o meu rescate é um traje. Calma, calma. Não traje. Calma. Calma, não adianta você lamentar desse mato. Não sai coelho. Nós temos que pensar em outro nos planos. Vamos seguir dinheiro antes que o nosso dinheiro acabe. Vamos. Fica calma. Fica calma. Plano B. Plano B. Plano C. Plano C. D. O que você quiser. R. A letra que você quiser. O número que você quiser. O plano que você quiser. H. O que você quiser. De novo? É uma roupa difícil. Você já jogou. É uma roupa difícil. 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 É uma roupa difícil.